oi galera beleza aqui é o felipe com o episódio 7 de felipe sobrevivendo bom o último episódio fizemos essas plancações aqui galera vocês querem se inscrever em breve tá mas bom ou se eu for que umas coisas pra passear aqui no mapa galera sempre que esse episódio eu só for querer minerar tá e é isso que a gente vai fazer como é que eu faço o saco que ele fez eu vou marcar mais fácil eu vou marcar mais fácil pra sair galera só pra termos comida mas ou se assim vai minerar e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL